E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Thaís Modler e tá começando mais um vídeo pro canal. Mas antes de começar o vídeo, não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha com todos os amigos pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos, certo? Segue lá no Instagram também, que é arroba Izzy Cristine, que lá eu tô postando em tempo real tudo que tá acontecendo aqui no canal e no nosso dia a dia, certo? Então vamos pro vídeo! Então eu tô hoje aqui com a gaiteira Tamires, né? Isso! Conta aí pra nós, Tamires, de que cidade que tu é, o que que tu faz no teu dia a dia, como é que é a tua vida particular? Bom, meu nome é Tamires de Moraes, sou de Capunzão, Santa Catarina, tenho 13 anos. É, e você estuda, faz algum curso? Sim, estudo, estudo gaita há 7 meses. 7 meses? Show de bola! O que tu espera aí de 2021? Qual que é o teu maior sonho? Espero ser uma gaiteira profissional aí, tocar uns bailão. Juntos com a Juscel e o Borsai? Claro, a Juscel e o Borsai Grupo. Com certeza, mamãe, tá dando oportunidade pra Tita aí, quando tiver uns bailão aqui pro Chapecó, lá pras bandas de Capunzão, né? Nós vamos lá e tu vai tocar junto, com certeza. Vamos tocar sim! Então, me diz também qual que é a tua maior inspiração, em quem tu se inspira na atualidade, hoje, as gaiteiras ou gaiteiros, né? Isso, atualmente eu me inspiro muito na Juscel e o Borsai, hoje estamos aqui, né, tocando umas músicas e também muito no mestre Alvindo Manique. Então, aqui hoje, eles vieram aqui pra Chapecó, hoje, né, a Tamiritz e os pais dela, fizemos um churrasco aí pra eles, né, não gravei, mas vieram aqui passear, gravar com a Juscel e vai ter vários vídeos da Juscel no canal dela também, junto com o teu pai, né, que o teu pai toca violão. Bom demais também, e vão lá no canal do Juscel, se inscreve lá e comenta aí no vídeo que vocês vieram por mim lá. Curta e compartilha lá. Isso aí! Como que é as tuas redes sociais aí pro pessoal? Bom, meu Instagram é Tamiris Gaiteira, a página do Facebook também é Tamiris Gaiteira e o YouTube é Tamiris Gaiteira. Então, pode tocar uma gaite aí pra nós? Isso, vou tocar a música Nina, do mestre Albino Manique. Abre a gaite, gaite! Tchau! 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 Se inscreve aqui no meu canal, deixa o like e se inscreve no canal do Tamires também. É isso, Tamires, Gaiteira, vão lá, curta, compartilha. Isso aí, pra gente estar divulgando esse talento aí da nossa região, que com certeza vai estar vindo com força e com a ajuda de vocês, ela vai ser mostrada para o país inteiro e para o mundo, se Deus quiser. Isso aí. Certo? Um grande abraço, muito obrigada por ter participado. Obrigada a você, é uma honra estar aqui hoje. Muito obrigada, um abraço e até o próximo vídeo. Crem!